E olha só, o depósito de uma fábrica de doces ficou destruído em um incêndio que começou durante a madrugada em Rio Preto. Repórter Melissa Alcântara está acompanhando o trabalho dos bombeiros desde o comecinho da manhã e ao vivo tem as informações. Mel, bom dia pra você. Como é que estão os trabalhos por aí? O fogo já foi controlado? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, nesse momento o incêndio está controlado, mas ainda de acordo com o corpo de bombeiros existem alguns focos que precisam ser extintos de uma vez por todas. Por isso uma máquina pá carregadeira veio até o local, derrubou algumas paredes para ajudar nesse trabalho, tirar o material de dentro do depósito e com isso resfriá-lo e combater de fato essa situação. Mas bem cedinho a situação era bem mais complicada. O trabalho do corpo de bombeiros foi tremendo para controlar tudo isso, para não deixar que essas chamas chegassem, Casa Grande, até o prédio vizinho onde funciona um depósito de materiais recicláveis. Eu estou aqui com o chefe do corpo de bombeiros da região, Marcos Simões. É isso mesmo, comandante? Bem, nós fomos acionados por volta das 5 horas da manhã, quando nós chegamos até o local havia muito fogo. O material tem uma queima muito rápida, ele propaga muito o incêndio. material plástico, muita madeira, muito papelão, o próprio doce, o açúcar, ele queima. E o incêndio, ele se avolumou muito rápido. E quando nós chegamos, o incêndio realmente era muito alto. E nós conseguimos, com o ar do trabalho, controlar. Fizemos isolamento do barracão ao lado, a outra empresa ao lado de reciclagem. Nosso medo era que o incêndio atingisse o barracão da empresa vizinha, por causa do vento e da chama muito alta. Nós conseguimos fazer esse controle e conseguimos combater o incêndio e acabamos por controlar totalmente o incêndio por volta das 6h30, 7h da manhã, o incêndio já estava controlado. Só que estamos agora com vários pequenos focos, porque nós necessitamos retirar esse material. É um material que queima em profundidade, muito, muito material. Nós tivemos também dificuldade com muita fumaça. A fumaça é uma fumaça tóxica, fumaça de plástico, uma fumaça muito tóxica para trabalhar com ela. Então, nós estamos trabalhando com o equipamento nosso de respiração e também estamos fazendo uso de pá carregadeira e retroestavadeira para retirar esse material. Quando o senhor acha que esse trabalho vai estar todo concluído? Olha, nós trabalhamos com o dia inteiro. Eu imagino que nós vamos levar o dia inteiro para poder fazer o controle total. Nós estamos já na fase de rescaldo do incêndio. Nós estamos fazendo o controle de todo esse material que está com pequenas ignições, mas o incêndio está praticamente controlado, não tem vítima, o incêndio está bem isolado. Quer dizer, o controle é total do incêndio. Nós estamos apenas agora na parte de rescaldo. E pelo que o senhor andou e percebeu, estragou tudo, ficou completamente comprometido esse prédio? É, o prédio teve um abalo da estrutura de cobertura, teve um colapso de estrutura, porque é uma estrutura metálica. A estrutura metálica, ela se derrete, tem um abalo estrutural com uma temperatura até baixa, o incêndio atinge uma temperatura bem maior. Então nós tivemos o abalo da cobertura, que era uma cobertura metálica. Mas a estrutura de pilar e a estrutura de alvenaria, ela foi preservada. Nós não temos grande comprometimento de alvenaria. Agora, o estoque, que praticamente é um barracão de estoque, era um depósito. O estoque, ele foi quase que totalmente tomado em chamas. Então o que não queimou, acabou estragando, porque é um material muito combustível. E dá para ter ideia do que teria provocado esse incêndio? Olha, a gente não sabe. Após o local estar em segurança, vai ser acionada a perícia, da polícia técnica. E a polícia técnica que vai fazer o levantamento para ver se consegue chegar a uma conclusão. No momento a gente não sabe e os próprios funcionários, os empresários também não sabem o que aconteceu. Tá ok, muito obrigada, comandante, pela sua participação. E algumas curiosidades, viu, Casa Grande? Diferente de um incêndio comum, o cheiro aqui é bem peculiar, é um cheiro até doce. Porque, como a gente já disse, é uma fábrica, um depósito de uma fábrica de doces. E lá dentro os bombeiros estavam relatando que estava bem escorregadio por conta do melaço. Alguns deles saíram com a roupa até suja de melaço. E tudo isso vai ser, como o comandante disse, apurado para identificar qual teria sido a causa desse incêndio. Voltamos com você. Tá certo, o ministro Alcantara continua ao vivo lá no local do incêndio. E ainda hoje volta com mais informações. Obrigado por enquanto, Mel. Obrigado por enquanto, Mel.